Fala aí pessoal, aqui quem tá falando é o Mano Beard E hoje galera, eu vou tá mostrando a vocês Ou melhor, eu vou estar tirando uma dúvida que muitas pessoas tem E basicamente é como usar a Reckain Arrow A maioria das pessoas elas normalmente usam a Reckain Arrow Só que elas tem o Ordnance no 3 ou no 2 E acabam virando pedra e não sabem como isso acontece Eu vou tá explicando aqui como você pode ganhar um Reckain Sem virar pedra E como você pode tá usando os outros demais tipos de evolução Ou métodos de pegar stand no jogo Primeiramente eu vou tá mostrando aqui ó Botão menu principal A verde habilidade E aqui no seu carinha Você pode ver que tem essa bolinha roxa aqui ó Chamada Ordnance Eu sempre falo isso Que se a pessoa ela quer usar uma Reckain Arrow Uma Luke Arrow Ou qualquer coisa do tipo Ela vai precisar do Ordnance no máximo Pra não falhar Pra sempre ter certeza que vai funcionar E também Aqui ó Esses daqui galera São os itens que você precisa pra Pra poder evoluir stands Ou pegar stands ó Você pode ver que tem o coração Costelinha Pelvis Left Peckain Arrow Você pode Sempre que você for evoluir Ou pegar algo Você tem que ter sempre Ordnance no máximo Pra nunca falhar Eu sei que isso aqui é um videozinho rápido Não precisa muito de explicação É só pra Só pra ajudar pra quem não sabe aí Mas espero que eu tenha te ajudado Muito obrigado por assistir até aqui E falou Eu entendi Se inscreva no canal.